Olá meus amigos, hoje nós vamos fazer uma receita de croissant tipo pão de leite. Essa receita é rápida, eu vou fazer na minha batideira, mas quem não tiver batideira pode fazer a mão, que é fácil. É só sovar bem a massa e durante uns 5 minutos e já está. Então vamos começar a apresentar aqui os ingredientes. Duas saquetas de fermento biológico, que é fermento para pão, 80 gramas de açúcar, 40 gramas de manteiga, uma colher de café de sal, 200 ml de leite, duas colheres de óleo, um ovo para massa e outro ovo para pincelar. E duas colheres de sopa de leite nido. Nós aqui chamamos leite nido, está aqui, mas eu sei que no Brasil chamam leite ninho, mas pronto, tanto faz, está no mesmo. E 500 gramas de farinha sem fermento, não é? Própria para pão. Vamos começar a despejar então aqui as 500 gramas de farinha, não é? Aqui está. Uma colher de café de sal, o açúcar, o leite nido e as duas saquetas, não é? De fermento biológico, não é? Que é a própria palavra. Bom, aqui as duas colheres de óleo, um ovo, vamos despejar o leite aos poucos. Agora vamos acrescentar a manteiga. E continuamos a bater. Vou desligar, vou desligar agora um bocadinho, que é para poder empurrar aqui a manteiga, que é para poder misturar a manteiga com a massa, para estar bem dissolvida. Vamos então desligar, que ela já está bem macia. A nossa massa já está, agora vou passar aqui, para essa bancada que já está limpa, não é? E vou amassar só mais um bocadinho aqui com as mãos, não é preciso tanto, porque a máquina já amassou bem. Só um bocadinho. Não é preciso amassar muito, só um bocadinho, fazer assim. Agora, vou pincular aqui, essa tigela, com um bocadinho do olho, né? É para a massa não agarrar aqui nas beiradas da tigela, não é? A nossa massa, para levedar aí durante uns 30 minutos. Vamos deixar levedar até ela dobrar de volume. Vamos dar pala ao couplinho, né? E vou deixar levedar. Bem, pessoal, estamos de volta. A massa já levedou, né? Um bocadinho. Já se passaram 40 minutos. Como vocês podem ver, ela já levedou, não é? Sobou um bocadinho de farinha de trigo, não é? Vamos amassar mais um bocadinho, não é? Só um bocadinho, só para esticar. Eu já sobei mais um bocadinho, não é? Que é para tirar o ar. Vou separar. Vou só trabalhar com a metade da massa. Por causa do espaço. Então, vou esticar aqui essa. Bom, a nossa massa já está bem esticadinha, como vocês podem ver, não é? Já está bem esticadinha. Agora, vamos cortar assim. Para que ela esteja bem direitinha, não é? Então, ela já está toda direita, não é? Agora, vamos começar a cortar aqui assim. Assim. Deixa eu ter paciência. Que ela sai bem, assim, não é? E vamos tentar aproveitar também aqui essa metadinha. Assim. Temos aqui esse nosso tabuleiro, né? O tabuleiro do forno que eu uso, com papel vegetal. Papel vegetal, né? Que eu estou a usar. E que é para metermos os nossos croissants. Agora, vamos angular os nossos croissants, não é? E faça. E assim. Assim. Essa parte aqui, que está agarrada aqui, que é para não sair, não é? Vamos colocar aqui. Vou fazer mais um para vocês verem. São mini coisas. Esta garra aqui, assim. Fizemos isso. Assim. Assim. Já temos aqui os nossos croissants prontos, não é? Agora, vamos deixar levedar mais uns 30 ou 40 minutos. E depois, vamos levar para o forno. Já se passaram 30 minutos. Agora, vamos retirar aqui o creio. Eles já dobraram do volume, como vocês podem ver. E agora, vamos pincelar. Então, o ovo. Depois de estarem já todos pincelados com o ovo. Então, agora, vai para o forno a 180 graus, durante 20 minutos. Bom, minhas amigas e meus amigos. Já temos os nossos croissants prontos. Já se passaram 20 minutos. Os nossos croissants, que é croissants de... Tipo pão de leite. Vou deixar arrefecer. Que é para depois nós abrimos um, não é? Para experimentar. Porque é para ver como é que eles ficaram. Vamos abrir aqui esta. Não é? Olha. Para vocês verem. Estão bastante fofinhos, não é? Olha aqui. Olha. Está vendo? Bastante fofinho. Não é? Olha aqui. Terminamos aqui mais um vídeo. Espero que vocês gostem dessa receita, que é o croissant tipo pão de leite. Espero que gostem, que façam em vossas casas. E até o próximo vídeo. Um beijo para vocês. Deus vos abençoe. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau.